A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A todos os meus, não é? Os dois. Como é que eu faço quando eu mesmo quero retirar? É, porque tem que finalizar a parecer. Como é que eu faço? Mas eu tenho que anunciar a fase primeiro, não tem não? Passa-se a primeira fase da ordem do T. Que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vem à mesa, requerimento para retirada de pauta dos projetos de lei 141 de 2019 e 236 de 2019. Já posso pôr em votação? Sim, ótimo. Estou retirando, gente, porque os pareceres não foram concluídos. Está bom. Em votação, o requerimento para retirada de pauta dos referidos projetos, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 2.181, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Arthur Bernardes, em Palma, pela posse da sua nova diretoria. Deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.182, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Capitão Godói, em Volta Grande, pela posse da sua diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.183, de 2019, também de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Olavo Bilac, pela posse da sua diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.184, de 2019, deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Sebastião Silva Coutinho, em Leopoldina, pela posse da sua diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.185, também de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Sebastião Medeiros, em Leopoldina, pela posse da sua diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.186, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Professor Botelho Reis, em Leopoldina, pela posse da sua diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.187, de 2019, autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Omar Rezende Pérez, em Leopoldina, pela posse da sua diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.188, de 2019, autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Marco Aurélio Monteiro de Barros, em Leopoldina, pela posse da sua diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.189, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Luiz Salgado Lima, em Leopoldina, pela posse da sua diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.190, autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Dr. Pompílio Guimarães, em Leopoldina, pela posse da sua diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.191, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Augusto dos Anjos, em Leopoldina, pela posse da sua diretoria, de autoria do deputado Fernando Pacheco. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.193, de 2019, autoria Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Isa Moraes Freitas, em Itamaraty, de Minas, pela posse da sua diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.513, de 2019, de autoria do deputado Coronel Sandro, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, e a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências com vista à implantação do campus à Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, no município de Teófilo Otônio. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.514, de 2019, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, e a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências com vista à implantação do campus da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, no município de Ipatinga. Autoria, deputado Coronel Sandro, os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.515, de autoria do deputado Coronel Sandro, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, e a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências com vista à implantação do campus universitário da Universidade do Estado de Minas Gerais, no município de Itaubim. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.516, de autoria do deputado Coronel Sandro, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, e a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências com vista à implantação do campus universitário da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, no município de Governador Valadares. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a elaboração de relatórios do programa Escola em Tempo Integral, especificando o número total de alunos matriculados no programa, no ensino médio e no ensino fundamental, no primeiro e segundo semestre de 2019, projeção de vagas para os próximos semestres, número de professores designados e efetivos que estão atuando no programa, e calendário com previsão gradual de novas contratações, número de municípios beneficiados, levantamento para a ampliação deste número, valores totais repassados pelo governo do Estado, para alimentação dos alunos e manutenção de custeio no programa de primeiro e segundo semestre deste ano, e cronograma de investimentos para os próximos semestres. Doria, deputado Coronel Henrique, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Bom dia, Osana. Já foi tudo aprovado. Ótimo. Passo a presidência dos trabalhos para... O deputado professor Cleito. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Coronel Sandro. Deputado Beatriz Serqueira, fazer a leitura. Presidente, qual é o seu requerimento? Requerimento de minha autoria, deputada que subscreve, é que é que seja formulado o voto de congratulações com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindhute, pelos 40 anos de fundação. Requer que seja dada ciência a Denise de Paula Romano, a Rua Ipiranga, nº 80, Floresta, Belo Horizonte. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhado o voto de congratulações com o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, Simpro Minas, pelos 86 anos da sua fundação. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação, a Valéria Pérez Morato, na Rua Jaime Gomes, Floresta, Belo Horizonte. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhado o voto de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, Sindífes, pelos seus 27 anos de fundação. Requer ainda que seja dada a ciência da manifestação, a Cristina Del Papa, na Avenida Abraão Antônio, Abraão Caram, na Pampulha. Requerimento em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputado que subscreve, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais pelos 51 anos da sua fundação. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a audiência de convidados para debater a importância do trabalho desenvolvido pela unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG de Divinópolis. Requerimento em votação, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhado, que seja realizada, a audiência pública para debater e propor solução em relação ao campo de estágio em hospital do curso de fisioterapia e do estágio prático do curso de educação física da unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, no município de Divinópolis. Requerimento em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputado que subscreve, requer que seja realizada a visita ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o município de Belo Horizonte, para debater o descumprimento do Estado de Minas Gerais na aplicação do limite mínimo constitucional de 25% de investimentos em educação, tendo em vista que, conforme relatório de execução orçamentária da Secretaria de Estado da Fazenda, relativo ao primeiro semestre de 2019, o Estado investiu apenas 17,45% na educação. Requerimento em votação. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputado que subscreve, requer que seja formulado voto de congratulações com os sindicatos professores das Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, a PUB, pelos seus 42 anos de fundação. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com os sindicatos trabalhadores das instituições federais de ensino, Sindifes, pelos 27 anos à sua fundação. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, Simpro Minas, pelos 86 anos da sua fundação. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente à voto de congratulações com o Sindicato Único dos Trabalhadores de Minas Gerais. Em votação, deputados e deputadas, que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais pelos seus 51 anos de fundação. Requerimento em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que se realize obras de acessibilidade na Escola Estadual Juscelino Kubitschek, localizada no município de Betim. Requerimento em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. A deputada que subscreve, requer que seja encaminhada, à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que autorize as matrículas na educação de jovens e adultos, eja na Escola Estadual Juscelino Kubitschek, de Oliveira, localizada no município de Betim. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para a construção da quadra esportiva coberta da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, de Oliveira, localizada no município de Betim. Requerimento em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, requer que seja... Isso aqui já foi, gente. Isso aqui está em duplicidade. A deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do voto de congratulações com os sindicatos professores das Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, a PUB, pelos seus 42 anos de fundação. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pediu de providências para o retorno das atividades da educação integral da Escola Estadual Professora Elza de Oliveira Laje, localizado no município de Ipatinga. Desculpa, requer ainda a liberação de recursos destinados à ampliação da referida escola conforme o termo de compromisso de assinato. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater o programa Gestão pela Aprendizagem, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de mais investimentos na infraestrutura escolar, nas unidades da rede pública de ensino, tendo em vista os termos de compromissos abertos, as prioridades e critérios, os valores orçamentários, planejamento de investimentos e de execução, bem como a necessidade de uma ação integrada desta Casa com os deputados federais de Minas Gerais para indicação, mediante emendas de bancada, de recursos ao orçamento da União para investimentos em infraestrutura escolar. Permita, presidente, o objetivo desse requerimento é exatamente que nós possamos fazer um debate das necessidades de infraestrutura nas escolas estaduais, trazendo para a Comissão de Educação esse debate. Então, não sei, talvez se os demais colegas quiserem ser partícipes desse requerimento, eu gostaria de convidá-los. Tudo bem, eu concordo. De todos nós, então. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão, requerimento aprovado. Pode me devolver. Antes de devolver a presidência à deputada Beatriz, quero fazer só uma observação sobre e agradecer pela aprovação dos requerimentos 2.513, 2.514, 2.515, que, na verdade, tratam, como já disse aqui em outra reunião, da criação e implantação de campos fora de sede da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, nos municípios de Teófilo, Otone e Patinga, Governador Valadares e Itaubim. Na verdade, essa medida, que ela iniciou-se agora com estudos preliminares, já pela reitoria da UENG, então, nós estamos trabalhando numa ação conjunta para fazer com que isso se viabilize no médio e longo prazo, que a gente sabe que a curto prazo não há possibilidade, mas sempre tudo tem que ter um começo. E esse começo passa pelos estudos preliminares. E, para corrigir também, uma falha, ou talvez um esquecimento, que aquela região do Estado de Minas Gerais não tem unidades da UENG. Então, fica aí, essa é a nossa contribuição inicial e também de toda a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para que, num futuro, o mais próximo, a gente espera que aconteça, que esses municípios, Ipatinga, no Vale do Asco, Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Teófilo Otone, no Vale do Mucuri, Itaubim, no Vale do Jequitinhonha, ali próximo ao Benara e Araçuaí, tenham também cursos da Universidade Estadual de Minas Gerais, UENG. Muito obrigado, presidente. Retorno à presidência a deputada Beatriz Serqueiro. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, requerimento de comissão, 2.476, é quer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para o Centro de Educação Profissional de Itajubá, no município de Itajubá, destinados à realização das obras que ela necessita, conforme termos de compromisso assinado e homologado. Os deputados, concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Dalmo, também requerimento de comissão, 2.477, 2019, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a escola estadual Ana Laura Pereira, no município de Itajubá, destinados à realização das obras que necessita, conforme termo de compromisso assinado e homologado. Os deputados, que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a escola estadual professor Antônio Rodrigues de Oliveira, no município de Itajubá, destinados à realização das obras que ela necessita, conforme termo de compromisso assinado e homologado. Os deputados, concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Dalmo, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a escola estadual Barão do Rio Branco, no município de Itajubá, destinada à realização de obras de que ela necessita, conforme termo de compromisso assinado e homologado. Os deputados, concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a escola estadual João XXIII, no município de Itajubá, destinada à realização de obras de que ela necessita, conforme termo de compromisso assinado e homologado. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja encaminhada à pedido de providências à Secretaria de Estado e Educação para a liberação de recursos para a escola estadual Werner Gimber, de Monte Verde, destinada à realização de obras que ela necessita, conforme termo de compromisso assinado. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado que subscreve, deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedir de providências para a liberação de recursos para a escola estadual ministro Lúcio de Mendonças, no município de São Gonçalo de Sapucaí, destinados à realização das obras de que ela necessita. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu não vou ler os relatórios hoje, não. Está todo mundo com um limite de tempo. Próxima reunião, eu leio. Podemos fechar, gente? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, ser realizada amanhã às 14 horas, na cidade de Diamantina, com a finalidade de debater o processo de escolha da Reitoria da Universidade Federal dos Valos de Iquitão e Mucuri, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa quarta-feira de trabalho para todos nós. e aí e aí Obrigado.